Fala aí galera, aqui quem fala, o Void está de volta com mais um episódio de vamos jogar Mad Games Tycoon. E galera, no episódio falado, não foi episódio falado, no episódio passado eu falei que queria fazer um jogo estratégico e tudo mais. Então vamos começar já abrindo esse episódio fazendo o jogo que eu queria. Vamos, peraí. Vai, Ricardo, vamos fazer um B+. Vai ser um jogo para adultos, adolescentes. Hum, adultos, vai. O tema vai ser, vamos ver se tem uma combinação legal, cavaleiros e castelos. Parece que são boas ideias. O gênero principal vai ser, né, estratégia, vamos começar a aprender a fazer jogos do gênero. E secundário, jogo de construção, nesse gênero você vai construir cidades, parques ou algo similar. É, construir castelos, eu consigo imaginar isso aqui funcionando, né. NGN tem a nossa de estratégia, que tá, né, podia ter uns upgrade, mas tudo bem. O jogo vai ser, cavaleiros, cavalan... opa, lantes. Isso, tá escrito certo. Beleza, tem algum livro aí que tem alguma coisa a ver? Vamos ver, comprar licença. Cars Webman, Anesthesia, Large Sex, what? Teams of Rivalry, Commonwealth Games, Wealth Broker. É, é, tem uns jogos aí que, né, uns títulos que vai saber. Beleza, vamos lá. PC sempre. E aí vai colocando tudo que tá aí na ordem dos miopos pior, né. Certo, agora, aqui, a gente vai ter que escolher a jogabilidade e tudo mais. Cara, jogo de estratégia, normalmente, tem bem mais jogabilidade do que tem gráfico, né. Como vocês podem ver aqui mesmo, nesse jogo, né, temos um ótimo exemplo. Nós também temos, hum, história, hum, não. História não, cara. Duração de jogo, acho que normalmente é mais, né. Por exemplo, aqui, a história, qual que é a história? Faça seu negócio. Eu acho que tá mais pra lá. Atmosfera e função, funções, cara. Todo jogo de estratégia tem que ter muita função, muita coisa. Complexidade também, né, um complementar do outro. E core gamer ou casual gamer? Sempre core, né. Talvez aqui? Beleza. Cade se fala, não tem, né, a gente vai ter que aprender. Aqui, cara, aqui. Cara, jogabilidade é tudo, né. A gente vê que gráfico é pouco importante. Não, então. Bom, som, né, na verdade, talvez zero. Não, zero é muito zoado. Um pouco mais de gráfico. Porque som, às vezes, nem é importante. Inclusive, tem jogo de estratégia que mal tem... Tem uns barulhinhos estranhos. Pelo menos os antigões. Tecnologia aí... Depende. Será que mais assim? Pode ser. Acho que vai ser sucesso. Jogo estratégia, eu... Espero que eu não faça nenhuma cagada, né. Porque, cara, é o meu gênero favorito. Tá, tem uma feature que a gente não vai poder levar para o jogo. Né, o joystick. É driver, cara. Rolagem, não, rolagem... Ah, um dos dois, né. Rolagem, rolagem para lax. Então, TG. Então, é um ou outro. Beleza. Então, a gente pode pegar aí. Vai custar um pouquinho aí para fazer esse jogo. Eu tenho uma certa confiança de que jogo de estratégia a gente não vai cagar na vara. Ah, tem alguém bonzão de estratégia aí? Não. Tem de negócio lá, mas está embaixo. Texto, tá. Não tem ninguém aqui. Qual foi o aviso que vocês mandaram? Bom. Não sei. Não quero saber. Tenho raio. Quem saiba? Aham. Beleza. Foi sentar lá, né, para fazer nada novo. Recurso. Videogame, console, controle, terceira geração. Tá. Inclusive, depois eu quero ver essa história aí. Abril, terceira geração. Quer dizer que eu tenho que pesquisar o segundo antes? Primeiro e segundo? Não sei. Temos que ver. E é baseado em scripts. E é baseado em scripts. Mano. Isso é hora de fazer isso, caralho? Vai, corre lá. Corre aí. Trampando. Isso aqui. Oh, fizemos a nova feature. Dá para fazer uns upgrades legais nas nossas engines. Inclusive, está aqui, ó. Motocicleta. Motocicleta tem alta. A gente não tem esse gênero. Era importante, né? Talvez a gente começar a abusar disso aí. Então, vamos lá. E motocicletas. Agora. Eu não sei o que eu usaria com motocicletas. Talvez. Corrida, né? Um jogo de corrida. Notchicken comprou uma L6 para a engine. Ah, os caras estão comprando aí. A gente está gastando também. Nosso jogo, eu acho que vai terminar no vermelho. Não valeu a pena fazer aquele jogo. Galera, por conta disso, eu vou começar a jogar em off às vezes. Para dar umas testadas e tudo mais. Inclusive, eu fiz um pouco com essa. Mas, como é o gênero de estratégia, praticamente confirmar o que eu achava que seria. Mas, dependendo do gênero. Como no gênero passado, né? Do jogo passado, eu fiquei muito perdido. Eu não sabia muito bem o que colocar e tudo mais para os melhores resultados. E, então, às vezes eu vou jogar em off para dar uma testada antes de implementar no jogo. Certo? Então, se vocês tiverem dicas, alguma coisa que vocês estão com medo de dar. Porque, ah, pode ser spoiler, não sei o que. Não tenha aí muito medo. Pode postar aí as dicas e tudo mais que você já sabe. Beleza? Então, vamos ver o que mais. Ilhas, idade da pedra, hospital. Hospital dá gerenciamento, hein? Rock no gelo, né? Helicópteros. Hacking. Guerras mundiais. Guerras mundiais. Daria o jogo de estratégia, hein? E de ação. E, cara, dá muito jogo, guerra mundial. Dá muito jogo. Deixa eu fazer isso aí. Mas, gente, deixa esse negócio aí. Plataforma foi retirada do mercado. Era K de 2640. Ah, deixa ele aí, mano. E, vamos lá. Galeras. Tá longão esse jogo, hein? Gostaria de participar da convenção? Vou confiar. Vou confiar aí. Opa! Bastante gente vem na nossa convenção, hein? 3 mil e poucos fãs. Cara, as convenções são muito boas. Pra gente conseguir bastante fã. Ah, Epic Games comprou. Licença para não se regiarem. Tomara eles façam grandes jogos aí, ó. 48 mil. Não é muito, mas... Paga uma semana, né? Um mês aí de salários. Tudo bem. Ah, aqui acabou, né? Pesquisar tema. Helicópteros. Helicópteros e guerras mundiais. Até a simulação dá certo com o helicóptero. Deixa lá os helicópteros, né? Era com 256 cores. Ok. Essas features que a gente vai abrindo nas regílias, cara, são muito importantes. Eu acho que elas praticamente determinam que a gente... Como que vai sair a qualidade do jogo. Ó, um recurso. Driver pra mouse. Aí, importante. Aí eu vi vantagem. Tá, terminando aí. PC Speaker Sound, né? O somzinho do PC a gente tá criando. Vai subir bastante aí. Aí, cavaleiros. Cavalantes, cara. Ficou meio feio, né? Mas... Vai dar uns turnos aqui e tal. Vamos publicar, não. Vamos tirar esses bugs loucos aí. Note Check-in. Comprou licença. Bom, deixa eles lá. Ah, remover bugs. Cavaleiros, cavalantes. Aí os caras teleportando, né? Tudo Goku. Eu quero pegar uns 4 a 6 mil antes da gente se mudar. Pra ter dinheiro pra fazer as salas e tudo mais. E pegar um lugar bem maior. Poder, sei lá, até publicar os próprios jogos e tudo mais. As engines, pelo menos, estão impedindo que a gente vá no negativo. Isso é muito bom. Tá. Cavalantes terminou. Over bugs. Melhor a gameplay. Ainda não tá aberto, né? É. Infelizmente, não dá pra melhorar a gameplay em nada. Então, manda ver. Sorta aí. Nossa masterpiece do momento, pelo jeito. Tem algum de estratégia aqui? Estão vendo no mercado. Plataforma. Habilidade. É o de simulação econômica. Pelo menos eles pedem pouco, né? Eles têm uma grande força no mercado. O gênero tá errado. A gente vai ganhar umas estrelinhas e tal. Jogos tem o mesmo gênero. 1. Tá. Vamos. É. Podia ser melhor. Podia. Mas podia ser pior também. Boa combinação de gênero. Aê. Grafos. Aê. Tá. O que é isso? Grafos realmente bons. Não há muito que reclamar. O som é insuportável. Uma rebondelação geral é realmente necessária aqui. Os controles são bem fantásticos. Mas os melhores controles que eu já vi, tá. São os melhores controles, tá. A jogabilidade é bem feita. Não há muito que reclamar. Basicamente, o jogo não é ruim. Mas para uma classificação superior, precisa de algumas melhorias. Tá. Para o nosso primeiro jogo do gênero, tá bom. Vai reclamar? Não vai. Ah, peraí. Então, vamos vir aqui, ó. Todo mundo. Atualizações, idiomas. Fazer uma atualização. Opa. Não. Cavaleiros Cavalantes. Ligar tudo. Manda ver. Manda, manda ver mesmo. Aí, o que que você vai ver? Mano, de novo? Fui cagar ali? Bom, pelo menos eu acho que ele vai se pagar, né? O jogo foi decente. Pelo menos... Cara, fala que vai se pagar. Eu tá subindo as vendas. Isso é bom. Isso é muito bom. Lasti Shinobi. Aí. Boney Plus, né? Usaram nossa higiene. Sucesso. Contrato de trabalho. Tem algum de desenvolvimento? Cinco pontos. Nossa, o que que eles querem? Eles querem um jogo AA, que eu não posso fazer, de estratégia. Nossa. Querem uma classificação alta, mas eles pagariam bastante, hein? Será que não deu? Eu acho que tem como fazer jogo AA, hein? Hum. Tá. Carta de fã, cara. O que é isso aqui? Produção livre, né? Pra gente fazer esse negócio, tá? Ofertas especiais, né? Um monte de pontos que a gente gasta. Ganharia uma pontuação. Bom. Bom, bom, bom. Eu vou pegar aqui. Vamos, cadê? Eu vou ver aqui. Criar relatório de jogo. Do. Do, do, do. Vamos ver como que é esse negócio. Cavaleiros Cavalantes. Importante. Vamos lá fazer esse tal relatório. Pra ver no que dá. Gera aí. Manda ver, manda ver. Super funcionários, né? Teleportante e tudo mais. É. Tá dando uma queda. Acho que nosso peste segurou um pouco ali a onda. Isso é bom. Deixa ali dentro bastante. Ó, tá subindo de novo. Caramba. Vai dar lucro, hein? Ah, vai dar lucro. Tá. Completamos o negócio, né? Relatório. Vamos ver aqui. Relatório de jogos. Cavaleiros Cavalantes. Que isso aqui, né? Então, isso é até jogo de construção. Boa combinação de gêneros. RPG. Jogo de construção. Estratégia em tempo real. Oh, estratégia. RPG funciona, né? Ah, interessante isso aqui. Mercado alvo. Adultos. Vezinho, boa. Prioridade das análises do jogo. 15, 5, 30, 50. Hum. Isso aqui. É o que eles... Configurações perfeitas. Jogabilidade, não. X. História sim. Ambientação. Olha, ele vai dizendo qual que é o perfeito. Caramba. Caramba. Agora eu comecei a interessar. O que se eu mexer aqui? Hum. Mobilidade de gráficos. Tem que mexer um pouco nisso aqui. Mas o resto... Tá bem, ó. 15, 5, 30, 50. Vamos ver se eu faço isso aqui, ó. RPG também. Beleza. Beleza. Vamos tentar outro. Outra tentativa ali. Estratégia. Ver um jogo. Dessa vez vai ser um A. Selecionar adultos. Selecione um tema. Estratégia. RPG. Talvez funcione bem com Anjos e Apocalipse. Tá. Anjos. Apocalipse. Selecione o principal. Estratégia. Selecione o subgênero. Vai ser RPG, como foi recomendado. Engenharia, né? Então vamos lá. Engenharia de estratégia. Império Angelical. Certo. Nova Engenharia tá. Selecionar licença nenhuma. Manda ver. Ah. E ninguém mais pode fazer um jogo A. Deixa eu ver aqui as plataformas. Dev Kids. Ah. Ó. Catar e esse coisa aqui pode fazer jogo A, né? Beleza. Aqui. Amico. O Amico também consegue. Olha. B mais. B mais. É. O resto não dá. Opa. O Mook. Então esse daqui também dá. Tá. Deu pra você aí, ó. Os Dev Kids. É o que tem, cara. É o que tem. Aí, ó. Manda ver. Tá. Esse daqui não tava. A jogabilidade tá pra esse lado. Ele tá do lado certo. E o resto tava perfeito. Certo. Vamos puxar mais um pro lado. E ver se ele aceita. C-Force e tal. Relatórios de jogos finalizados. Cartas de... Às vezes tem aqui, ó. Pegar ladrão. Eu vou soco. Ah, ninguém falou nada ainda. Tá. Aqui. Hum... Eu acho que era 15. Pera aí. Pera aqui. Oh, caramba. Deixa... Ah, falta aqui, né? Tá. 15. Acho que era 30 aqui. Tenho quase certeza. Muito bom esses relatórios, viu? Muito bom mesmo. Tá. Tecnologia máxima. Manda ver. Vamos ver se dá certo aí. Agora vamos criar as sprites e tal. Cara, que foda. Tô meio maravilhado aí com essa tecnologia. Não, essa coisa de fazer relatório. Inclusive, a gente pode fazer do jogo que deu feio. Talvez eu não precise testar tantos jogos assim off. Karate, ladrões, lobisombo, lobisombo me parece da hora. Tá. Pagou. Ixi. É. A gente acabou de gastar também pra fazer um jogo novo. Ah, melhor terça sonora. Não, não ganhamos nada, né? Pra variar. Olha, tá subindo as vendas. Isso é muito foda. Tem que tomar cuidado porque às vezes eu tô também competindo com o meu próprio jogo, né? Às vezes é ideal esperar esse aqui sair do mercado e depois fazer os funcionários. A questão da falta de assentos. O jogo foi salvo. Bum, de preço de memória. Tá. Ganhamos uma grana boa aqui, né? Com a nossa higiene. Boa. As higienes ainda, né? Vale a pena fazer eles. Esse A. Eu também falei com o Aker. Ele que falou da estratégia das higienes e tudo mais. Ele falou que não tá dando muito certo você ficar aumentando muito a porcentagem nos lucros das higienes. As pessoas não estão comprando. Então, eu vou tentar dar uma maneirada aí pra melhor eles pagarem menos por uso de higiene do que não pagarem nada porque eles não quiseram comprar. Certo. E vamos lá. Multiplayer, tela dividida. Várias funções legais. Olha, um monte de gente aqui comprando nossas licenças. Monaco. Compra aí, cara. Compra tudo. Manda ver. Ah, agora já tá saindo do mercado. Beleza. Ô, ô, ô. Cara, tá dando uma grana boa assim a higiene, hein? Não vai falar que tá ruim. Que tá melhor que muito jogo que a gente fez. Por exemplo, isso aqui foi o lucro que a gente conseguiu nesse jogo. Infelizmente. Podia ter sido bem melhor, né? Não foi. Não foi. É, o que tem aí, ó. Fez um pouco de lucro? Fez. Não fez. Aquele jeito. Mas vamos ver se agora esse aqui estoura melhor. Se é um jogo A. Inclusive. Pesquisar outros. Ah, ah. Será que dá? Ah, ah. É foda. Mas vamos ver aqui, é. Vai pesquisando aí. Vou fazer um jogo fodão. Ai, caramba. Nova IA. Isso aqui é muito importante para jogos estratégicos, hein? Tá. Negócio de console. É. É. Nova plataforma. Core Engine. Ampera Angelical. Não vai publicar agora, não. Você vai tirar esses bugs. Tem 99 bugs no jogo. Mano, você já pensou? Já pensou nada, né? A gente vê isso toda hora nos jogos modernos. Mas, em resumo, vai lá. Deixa vazando o negócio. E aqui também vazando. Inclusive, cadê o Camargo? Você é o cara bom de pesquisa? Vem você aqui. E, ó. Ajuda aí a galera. Faz aqui. E deixa ele lá, que ele pesquisa muito rápido, cara. Beleza. Cara, a gente não tá competindo mais para o pior do ano, hein? Agora a gente quer resultado. Quer jogo bom. Deixa eu terminar os bugs aí, ó. Nossa. O cara destrói. O cara é um debulhador aqui de potência. Olha isso. Ó, veja. Mais uma graninha. Aê. Peraí, peraí, peraí. Plataforma e tal. Lançar jogo. Manda ver. Império Angelical. Nosso melhor gráfico até o momento. Contratar a editora. Não tem nada, né? É, se não tem a de três estrelas no mercado, eu já começo a me preocupar. Plataforma, simulação, simulação, puzzle. Pelo esporte, spluta, plato, plato. Ai, cara. Não tem, nem tem estratégia. Hum. Tem RPG também? Não, né? É, é. Complicado assim. Vamos pegar os que tem uma share mais ou menos aqui. O Ibusoft. Pelo menos a gente ganha uma outra experiência. Vamos dar V. Ó. Foi ruim, hein, cara? Não é que foi ruim. Foi ruim para um jogo A. A gente tá querendo fazer um jogo muito difícil, talvez. O som tá terrível. A gente tem que fazer um som melhor. Ah, 4 The Realms comprou lá. Não sei o que é. Engine. Beleza. O som tá ferrando nossos jogos. Ah, desenvolver uma nova engine. Atualização de idiomas. Talvez a gente precise de um profissional de som também. Ligar tudo. Deixa eu ver profissionais que tem. Profissionários. Música e som. Esse cara aqui é do barulho, né? PC Speaker sempre tem. Talvez ele seja uma boa adição para o time. Vai para a galera. Vou deixar ele aqui. É o cara do som. Tá. Fica aí. Beleza. E você? Esse é o cara do save. Save um pouquinho de game design e tal. Um pouquinho de som, tá? Você é também decente. No som. E aqui. Você é o quê? Você não é muito bom em nada. Manda embora? Ou não? Deixa ele ali. E criei um relatório de jogo. Do Império Angelical. Vamos ver se ele consegue descobrir aí qual que é a zoeira. Tá. Bastante pequeno. Vamos escolher aí o Império Angelical. Vamos ver se atrai uns fãs. Aí. Sempre aumentando o número de gente. Mais 3.400 fãs. Bom. 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 Deixei produzindo. Aqui. Recursos. E A. Baseados em ramificação. Tá. Essa história de fazer jogo A. Essas coisas todas. Talvez não seja a melhor das ideias do momento. A gente não está conseguindo fazer jogos A. De boa qualidade. Tem que ter aquela post-produção. Tudo mais. Que ainda não está liberado para a gente. Então. Quem sabe mais para frente. Se bem que quando a gente faz jogos ainda maiores. A gente tem que abrir as coisas. Então. Talvez precise fazer. É. Difícil dizer. Tá. O relatório lá está saindo. Cadê? O que está em alta? Tá. Hum. Impopular. Estratégia. Que desgraça. Arcade e piratas. Tá. Engine. Vamos aprimorar. A de arcade. Beleza. Tá bom. A sem participação. I for arcade plus plus. Recursos. Vamos trocar aqui. Som melhorzinho. Gráfico em 256 cores. Colagem. IA. Dryer mouse. Tá. Beleza. Vai custar um pouco para a gente fazer. Mas. Acho que vale a pena. Manda ver aí. Manda ver que a gente vai fazer um jogaço de arcade. Comprou aí. Licença. Business bunny. Negócio subiu ali. Nosso patch. Pelo menos vai se pagar o jogo pelo visto. Às vezes dá para a gente fazer uns patch. E tal. Caramba. I for arcade plus. Fez um jogo aí que. Foi bem cara. Foi bem. É. Dessa vez a gente subiu um pouco. E vai continuar subindo aqui. E vai subir mais um pouco com essa engine. E com o jogo que a gente vai lançar. Tá dando certo? Tá. Tá melhorando? Tá. Peraí. Qual que é? Piratas. Temas. Vamos botar aqui piratas. Aí. Manda ver. E vamos fazer os jogos de arcade aí. Que a gente já manja mais ou menos. Certo? Mas galera. Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram já sabe. Deixa aquele seu like. Se inscreva no canal. Curte e compartilha os vídeos. Ajuda bastante. Siga no Twitter e no Facebook também. Beleza? Então. Valeu. E. Peraí. Manda um pesquisa de recurso. Música. Oh caramba. Não tinha aquela música. Bom. Valeu e falou.